Gente Carioca! E já partindo para mais um grupo de estrelas, estrelas que nunca se apagam, hein? Fizeram no teatro, fazem no teatro, As Divinas Divas, um sucesso de muitos e muitos anos, Teatro Rival, Sala Badem-Pau, e a cabeça sempre Jane de Castro e Rogéria, Rogéria e Jane de Castro, Jane de Castro e Rogéria, é isso aí. Grandes Estrelas, agora no cinema, gente, um documentário nota 10. Eu assisti e recomendo. Direção, Leanda Leal, estivemos no Salão Roxy, Cinema Roxy, um sucesso, Tapete Vermelho e tudo mais, Divinas Divas, imperdível. Gente Carioca! E Cida Moraes hoje invade aqui o Festival de Cinema no Roxy. É, acontecendo milhões de coisas, muita gente assistindo os filmes, e hoje tem Divinas Divas aqui, com a direção de Leandre Leal, e com a nossa lindíssima, queridíssima Jane de Castro. Acompanhe com a gente essa matéria. E aí, eu não podia deixar a Juju Maravilha, Chiquera e Maquia, chegando... Olha só o modelito dela. Ah, obrigada, querida. Uma noite como essa, de glamour, a gente tem que caprichar no visual. Como você também, tá linda, né? A minha pergunta é o seguinte, você acha que hoje é o marco para o cinema brasileiro, você não acha? Sim, essas estrelas têm a sua história, são pessoas talentosas, que já estão há tantos anos nos palcos, e cada vez melhores, mais talentosas, mais bonitas, né? Então, essa história tem que ser contada, é um exemplo, até para outras que virão, não é? E eu estou aqui para homenageá-la e ser homenageada também. Sucesso sempre, vamos assistir o filme, né? Vamos sim, beijo para todos. É contigo, Resc, agora é contigo! Uhul! O coordenador da programação Rio Sem Homofobia, é o nosso querido Cláudio. Cláudio Nascimento, que prazer conversar com você, você numa noite tão brilhante assim. Cláudio, a homofobia existe muito forte ainda, né? Como é que a gente pode sobreviver sem isso? Mostrar que isso é um caminho errado, existe esse caminho, essa brecha? Ah, existe sim, vários caminhos para tentar romper com preconceito a discriminação. Um desses, por exemplo, é lançar um filme como esse, Divinas Divas, numa noite tão linda, que mostra a história de várias transformistas, travestis, transexuais, gays, pessoas que construíram toda a sua vida voltada à cultura gay, à cultura transformista, mostrando que a nossa comunidade tem história para contar e a melhor forma de enfrentar o preconceito é quebrando o quê? Estigmas, visões equivocadas da gente, através da cultura, através da educação, para fazer o quê? Fazer mudança de comportamento. Porque à medida que as pessoas começam a reconhecer, a conhecer que nós não somos nenhum bicho-papão, que somos pessoas com um mundo de carne e osso, que sorri, que chora, que tem contas para pagar, que tem uma série de situações da realidade concreta, isso pode ajudar muito a mudar a história do preconceito. Candidatos que não pensam assim e não pensavam assim, como fazer eles mudarem de ideia? Isso realmente é um problemaço. Nós estamos vivendo um momento de um grande perigo para o Rio de Janeiro. Nós lutamos muito, por muitos anos, para que o Estado não misturasse política e religião. E a grande luta é essa ainda, porque a gestão pública precisa estar distanciada de qualquer valor individual ou de fé que misture o papel da gestão com o papel do religioso. Mas, assim, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro vem aprendendo com isso, o Estado também e eu acho que o nosso papel é tentar, justamente, alertar para que essa mistura não aconteça. Muito obrigado pela sua presença no Gente Carioca. Você é Gente Carioca e viva Divinas Divas! Viva Divinas Divas! Viva! Gente Carioca! Começando aqui, diretamente, do Cine Roxy. Eu e Cida Moraes. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa e pela vitória, né? Que hoje a gente está aqui exibindo esse filme. Acho que todo mundo que termina um filme tem que dar parabéns, que é tão difícil. É muito difícil, né? Me diz uma coisa, quanto tempo você trabalhou no laboratório para executar esse filme? Ah, acho que ao todo foram nove anos. Nove anos. E você, como foi criada na coxinha de um teatro, me conta, como é que surgiu a ideia de fazer isso? Quando eu vi elas em cena, pela primeira vez juntas... Pela primeira vez não, né? Elas já tinham se juntadas, mas eu estava vendo elas pela primeira vez juntas no Divinas Divas, eu fiquei apaixonada, assim, por elas e comecei a conversar, e comecei a descobrir histórias. E aí eu não sabia direito o que eu queria fazer com aquela ideia toda e aí até que eu decidi fazer, enfim, o documentário e a partir daí já são nove anos. E hoje você está abrindo um espaço, né, para elas. Enorme. Esse espaço é delas. Com certeza, mas você está sendo uma ousada de abrir, porque o Brasil é um país que, pseudo, não tem preconceito, mas acaba que, né? É, não, e hoje em dia até muito mais do que quando elas eram jovens, né? Assim, é uma onda conservadora que veio aí com força total. A sociedade está mais careta. Enquanto elas enfrentavam vários problemas, né, políticos, né, com o governo, hoje em dia elas enfrentam com a sociedade. Bom, então, o senhor me resta dar parabéns, porque você conseguiu finalizar esse filme e nós vamos assistir hoje, se Deus quiser. Ai, obrigada, valeu. Gente, carioca invadindo a sua casa com o que há de melhor no Rio de Janeiro. E como a gente não poderia deixar de mencionar uma figura marcante, que é a Isabeleta dos Patins, sempre mostrando que, o que acontece no Rio de Janeiro, mais carioca do que o próprio carioca. Isabeleta, tudo bom? Graças a Deus, estou muito bem, muito feliz e muito empolgado, não é, com o filme das Divinas Divas. Olha vocês, a gente está hoje aqui na Avenida, dando uma pinta, dando um passo, fazendo o nosso trabalho, temos que agradecer a cada um delas, porque graças a essas Divas, nós hoje podemos ser também umas pequenas Divas. Então, estou muito feliz, quero dar os parabéns à Leandra Leal, pelo esforço, né, porque, sabia que, lamentavelmente, aqui no Brasil, não tem uma história, entendeu, das Dragon Queen, dos atores transformistas, performáticos, de pessoas que já se foram, que foram ícones de nossa vida noturna, e faculdade de nossas vidas, e a gente não tem. Então, eu quero tirar meu chapéu para a Leandra Leal, para todos que participaram desse evento, das Divinas Divas, e olha você que honra, poder estar no festival, dos festivales, não é nacional e internacional, não é para uma qualquer. E como Isabeleta, não é? Tira! Estou na área, estou muito feliz, muito contente, e quero dar os parabéns a você, porque ela cada dia está mais linda, mais bonita. Pena que eu estou com um probleminha, que senão eu, oh, caçava com ela. Tira! Nada de ciúme, tá? Porque eu também sou carioca da Gema, e do programa dela, faço parte há muitos e muitos anos. Um beijo no coração, e graças a Deus, estou muito bem. E o principal, estou de bem com a vida. Tira! Tira! Gente carioca sempre levando o que acontece nessa cidade maravilhosa. Já já vocês vão ver o que está acontecendo aqui. Ele sabe que não é pretencioso, porque ele é um garoto jovem, bonito, simpático. Ele sabe lidar com o show business brasileiro. Rodrigo Faú, qualquer coisa que ele escrever, leia. E aonde ele estiver, veja. Estou imortalizado já. Claro, porque você é uma pessoa que sabe tudo e não bota uma egotrip para funcionar para cima da história. Como alguns atores começam com uma proa de gala. Acorda, cara, quero ver você chegar aos 73 e ser conhecida do público. Bem, quando eu comecei a minha carreira, eu esperava que um dia acontecesse uma coisa densa, e hoje estamos realizando esse sonho depois de 50 anos de carreira. eu acho uma maravilha. Então, sucesso para você. Obrigada, meu amor, para todos nós e um beijo para todos vocês. Um que seja um grande sucesso às divinas divas. Essas 12 estrelas são divinas divas sempre. Camille Kai, Fujika The Holiday. Fujika é emocionadíssima hoje, porque você começou desde o início esse grupo. Desde o início. Estou contente, sim, não esperava esse acontecimento tão bom, né? Você já viu o filme? Não, não, mas é um resultado divino. É um documentário ou tem diálogo também, enredo? Tem, tem documentário, mas tem entrevistas, milhões de coisas, ainda vou ver, né? E aí você, Camille, você esperava esse sucesso todo? Quando começou lá no Rival, é sucesso, no Baden Paul, é sucesso, e de repente vira filme. Como é que você se sente nas telas do Roxy, né? Estou me sentindo porque eu não estivesse no Oscar. Sinceramente, é uma glória isso, a gente ter conseguido isso. Aliás, agradecemos tudo isso também, claro, a Leanda Leal, entendeu, que foi deslumbrante fazer esse filme, fazer aquele show no Rival, mas a Jane de Castro, que se fosse a Jane, todas estariam, eu, pelo menos, nos traímos aqui, no que Jane inventou esse espetáculo de Vindas Divas, há dez anos atrás, e chamou todas e foi um sucesso e está até hoje o sucesso e virou filme. Então, isso é uma maravilha, isso é uma glória depois desses anos todos, vindo desde os anos 60, lutando, 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 que naquela época era um pouco mais fácil, né? Agora parece que a coisa convencional, estão voltando um pouco meio, aquela coisa do preconceito. Mas, enfim, agora é muito mais difícil e a gente conseguiu tudo e depois da idade que nós estamos, conseguir esse sucesso é uma coisa gloriosa, porque o normal é quando você fica assim, mais idosa e tudo, é ficar no ostracismo. Com a gente foi o contrário, ficamos com mais sucesso ainda. Eu estou muito feliz, muito obrigada. E são 50 anos de carreira. 50 anos de carreira. Deixa eu mostrar. Agora, para mim, foi muito mais fácil porque eu fui carninhos primeiro, cabeleireiro famoso que tinha a sociedade nas mãos. Eu lidava com uma gente toda poderosa. Então, quando eu resolvi ser artista, o campo foi mais aberto para mim. Porque na época nos câmbio, eu não podia nem botar o pé na rua. Eu usava aquelas roupas do século XVIII, entendeu? Carninhos primeiro, aí depois virei Camille K. Aí, eu sou muito feliz hoje. Estou muito feliz. E eu também. Camille K, dá para mostrar a roupa da Camille que ela é sempre muito elegante. Sempre, né? Obrigada. sempre a Liga Interma. É com você, Cida Moraes. Bem, Vera, sou logo perturbando, né? Para variar, cada óculos diferente de um dia. Quantos óculos você tem? A gente pode dizer assim, para o país. Entendo no país. Bem, Vera, hoje a gente está aqui nesse filme de Divinas Divas, eu acho que é uma conquista da Leandra. É, com certeza. Estamos aqui prestigiando a Leandra. Eu acho ótimo, né? Eu também. E esse é o personagem agora na novela? Me conta. Bem boazinha. Ela é boazinha? Boazinha. É uma mulher que adora a família. Muito dedicada ao lar, ao esposo. Mansa. Pessoa muito mansa. Mansa? Olha! Vem muita coisa por aí, né? Ah, sim. Uma novela angostosa. Maria Delay do Vincent de Lari. Maravilhosa. Você lendo a novela você já se empolga, já quer ver o próximo capítulo. Eu acho que não há, então vai ser mais gostoso para acompanhar. Você prefere mais fazer uma vilã ou uma boazinha? Acho que gostoso de contar boas histórias. Ou como vilã, como boazinha. Quando a história é boa, é gostoso você estar fazendo parte daquela trama. Eu acho que o que eu gosto é disso. Bom, então vamos assistir, né? Esse documentário. Sucesso sempre. Obrigada. Vamos assistir o documentário. Está estreando hoje, mas ele entra em cartaz daqui a pouco. Obrigada. Gloria, o que você acha do Festival de Cinema do Brasil? Não, eu estou adorando isso. O nosso cinema é muito bom e esse movimento cultural é muito bom. Estou querendo participar disso, chegar perto, assistir todos os filmes que eu puder. Você como uma escritora conhecidíssima aqui no Brasil e fora, né? Porque as tuas novelas, ó, bombam pra fora. Você já fez filme? Ainda não. Por quê? É uma coisa que eu morro de vontade de fazer e ainda não fiz, mas aguarde. Tenho mil ideias pra cinema. Bem, Gloria, eu queria perguntar pra você a última perguntinha. Tem alguma coisa, assim, no forninho pra sair? Novela. Estreio em abril. Como é o nome? A novela até agora, o título provisório é A Flor da Pele. E, entre outros assuntos, eu vou falar sobre transexualidade. Ai, gente, isso é uma coisa que o Brasil precisa, né? Esclarecer bem esse assunto. É, exatamente. Eu acho que a novela tem... O gênero novela tem muita condição de fazer com que as pessoas compreendam o assunto e de botar um assunto em discussão. Então, eu espero que toda essa discussão que gere a novela seja muito útil pro direito das pessoas. É, ainda mais que hoje em dia a gente tá passando um momento político complicado, onde gêneros, as pessoas têm que respeitar os gêneros diferentes, né? E aí, a família brasileira, algumas pessoas, alguns políticos, eles negligenciam... Negligenciam... Meu Deus, que palavra abafa! Diretor corta! É, negli... Negligenciam... Ainda bem que eu tive uma corretora aqui ótima! É, essa situação, né? Porque a gente sabe que tem alguns deputados que realmente são contra qualquer tipo de gênero e ensinar isso na escola. A gente tem certeza que isso realmente não pode ser ensinado e eu sou contra. Eu acho que tem que ser esclarecido pra todo mundo. É, as coisas assim, quando elas são muito enraizadas já culturalmente, elas custam a ser mudadas. E eu espero que a novela ajude na compreensão das pessoas do que é realmente esse assunto. Porque a grande coisa do preconceito é a desinformação, sempre, em todas as áreas. É verdade. E através da novela você passa pro povo, né? Que normalmente não tem acesso a essa informação, e de maneira, uma maneira de folhetim, você passa informação pra esse povo que tá nos assistindo. Como já fiz com os doentes mentais, como já fiz com os dependentes químicos, enfim, que são pessoas, são categorias que também sofrem um preconceito muito grande. É verdade. Bom, Glória, eu só quero dizer, tiro meu chapéu pra você, e sucesso sempre. Cida Moraes pro Gente Carioca. Obrigada. E o que você tá achando desse filme de hoje? Bom, a expectativa é grande, eu já soube que é um espetáculo, são as meninas maravilhosas que eu amo, que eu conheço desde garotas mesmo, quando garotinhas começaram a fazer os musicais. Eu admiro muito essas meninas e tenho certeza que eu vou me divertir muito vendo esse filme e que vai ser um grande sucesso. E eu não sou mais nada sem teu calor quando a noite retorno ao meu lar abandonada Ângela, não só a Elis Regina bebeu na fonte, eu bebi na fonte de Ângela Maria. Hoje a gente tá aqui no filme Divinas Divas. O que você acha dessa iniciativa de fazer esse filme da Leandra Leal? Ah, eu acho que celebrizou e realmente perpetuou as primeiras no grande movimento do travestismo e da transexualidade no espetáculo. Então elas estão realmente de parabéns. Antes de eu ver o filme eu já tô emocionada e acho que a Leandra abalou bangu e chamas. Obrigada. Olá! O que eu vou falar? Que eu estou felicíssima porque o meu show que eu sou mentora do espetáculo Divinas Divas foi transformado em filme pela Divina Leandra Leal. Isso vai ficar pra história e eu estou felicíssima. Olha, eu não sei o que falar, tô sem palavras, emocionada porque foi uma realização de muitos anos. Foram 12 anos de espetáculo e 9 anos de projeto e hoje o parto chegou. Pariu Divinas Divas no filme, gente, a glória no festival de cinema Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Paris, Nova Iorque, que glória! Beijo, gente carioca! Obrigada! Rogéria! Ô meu amor, Rogéria! Menina, vocês estão vendo só estreia das Divinas Divas aos 73 anos. Que maravilha ser artista, que artista independe de sexo, já diria Fernanda Montenegro. E quando eu quebrei a cara no acidente, Bibi Ferreira disse pra mim, a plástica interessa, arruma tudo. Se tivesse quebrado uma perna, aí estaria perdida. Você vê, Bibi Ferreira... Show business, national business live, show business, eu tô aqui fazendo uma mulher. Porque ser mulher é muito fácil pra quem já é. Mas pra quem nasce pra ser João, é um sacrifício e a transformação. Insistir, fazer surgir aquilo que não tem. E o que tem é ter que fazer sumir ou enrustir. Je suis como je suis. Tô sempre invadindo o Luiz, eu tô sempre perturbando ele. Outro dia no lançamento do outro filme, enfim, o que você tá achando desse filme, desse festival? Onde tem as Divinas Rivas? Ah, eu acho que é um dos festivais mais importantes que o Rio já fez, essa edição de 2016, porque é o momento em que essas artistas, principalmente, precisam ser reconhecidas, né? E aí elas chegam com esse documentário amoroso que a Leandra vem fazendo ao longo da vida dela. A Leandra, ela cresceu na coxia do teatro, onde aconteceu o show das Divinas. Então, eu acho que é um marco, assim, e é o momento em que esses artistas, essas artistas da noite, as drags, que sempre ficaram marginalizadas, que sempre ficaram à margem da cultura, é um marco de que agora estamos todos no mesmo barco. Somos todos artistas, não existe um mais artista do que outro. Então, as Divinas Rivas são grandes atrizes e que merecem esse reconhecimento. Estou muito feliz. Vamos a elas, né? Agora é com o Chico Resquia. Bom, falar de cinema tem que falar de você, né, porque você é o homem do cinema, sempre fazendo bons documentários, bons filmes, com fundo, de qualquer estilo, né? Você sempre agradando e ganhando festivais. Obrigado. O que está no forno agora? Está no forno um filme chamado Eu, pecador, sobre Agnaldo Timóteo. A gente já está mais ou menos em dois terços das filmagens, faltam algumas coisas e é um filme que eu estou adorando fazer. É biográfico? Não, não é biográfico. Nenhum filme é biográfico, na verdade, né? A gente sempre pega um recorte, no caso do Timóteo, nós gravamos toda a campanha dele para vereador, então esse é um eixo político e há outros eixos assim muito, muito, muito interessantes. O filme vai estar no ano que vem, se Deus quiser, no Festival do Rio. Nas Divinas Divas tem algum dedo seu? O qual? Aqui nas Divinas Divas. Não, não tem não. Tem um cheiro seu? Não, talvez tenha uma inspiração porque eu fiz tantos programas parecidos, né? dentro do documento especial ou outras séries que é possível que tenha uma inspiração ali, mas não diretamente, né? Obrigado pela sua presença e você é gente carioca e como, né? Muito obrigado, obrigado a você. Você é um grande sucesso. bom? Tudo bom, Cida? Tudo bem? Tá, bem rapidinho. A minha pergunta é a seguinte, hoje esse festival com esse filme, Divinas Divas, o que você está achando dessa nova empreitada da Leandra? Nova? Eu acho que a Leandra é uma das profissionais mais talentosos que tem e acho ela multiuso, ela é dona de teatro, diretora, produtora, atriz, é uma pessoa extremamente engajada politicamente, eu sou fã da Leandra, eu tive a chance e a oportunidade de trabalhar com ela num filme que a gente fez em São Paulo direção do Tony Ventura e acho que ela dá um show, acho ela a atriz mais talentosa da geração. Vamos assistir o filme, obrigada. Se Deus quiser. Milton, hoje aqui, Divinas Divas, o que você está achando desse festival? Então, o festival tem um braço lindo chamado LGBT, o Prêmio Félix, do qual eu sou jurado, hoje eu estou aqui julgando. Então, eu acho importante o Festival do Rio trazer grandes questões como a aceitação, a inclusão social, a não intolerância. Então, que bom que as Divinas Divas vão arrasar hoje aqui nesse festival. É babado, meu amor. Foi! Uhul! Gente carioca sempre! Fala, gente carioca! Bom, a minha pergunta... Eu sou mais carioca que paulista, né? É mesmo, né? Quanto tempo você mora aqui no Rio? 29 já. Ui, mais carioquíssimo! É, vim pra cá com menino, vim com 21, tô com 50, pronto, fechou a conta. Bom, a minha pergunta é a seguinte, hoje esse festival, né, tá desabrochando essa parte de LGBT, o que você está achando dessa iniciativa da Leandre Leal? Cara, não só da Leandre, a Leandre sempre foi uma batalhadora nisso, né? Acho que a gente tem que, antes de mais nada, pensar em direitos iguais pra todos. Há muitos anos a gente vem defendendo causas LGB, eu lembro uma vez no Faustão, eu falando da causa LGBT, LGBT, agora são LGBT, enfim, somos todos iguais, é isso aí, sempre tiramos. Hoje pra você, como ator, mudando um pouco de foco, o que é mais difícil, fazer um mocinho ou fazer um bandido? Fazer um mocinho, mocinho é mais difícil, é comprometido com uma série de valores, né, comprometido com uma série de discursos estabelecidos, que a sociedade espera que ele fale, então é mais difícil, fazer isso com verdade é mais difícil mesmo. Ainda mais nesse momento atual que a gente tá vivendo, que a gente não tem espelho, né? É, não vamos entrar nesse campo não, porque é uma vergonha, tudo é uma vergonha. Obrigada, Marcos. Obrigado, Gente Carioca, beijo. Ufa, 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 isso porque só tá começando, né, o Festival de Cinema de 2016, bombando, você que tá em casa, olha, não pode perder, tá acontecendo nos cinemas mais perto de você. Gente Carioca!